Música Conclamo todos os advogados da nossa região, especialmente os advogados de Santa Rita do Passa 4, os estudantes de direito, os estagiários, a comparecerem na conferência regional da advocacia que vai ser feita em São Paulo, no dia 27 ao dia 30 de novembro. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional de Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro, no Anhembi. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br. Venha fazer parte dessa história.